MÁQUINA DE MISTÉRIOS Nós estamos aqui, já para iniciar a nossa vigília do sábado, algumas pessoas que vão participar estão ali atrás, então a gente está na casa do Leão, aqui é Guaraúzinho, possivelmente a gente vai ficar umas 2, 3 horas aqui na madrugada, até dar uma passada aqui, tem uma pedra legal, para vocês verem. Praia deserta, lugar bonito, isso aqui é Máquina de Mistérios Fazenda Vigília. Máquina de Mistérios, canal de estudos ufológicos, a gente conta aqui os relatos, e aqui eu estou olhando alguns depoimentos, e a gente vai estar passando aí uma noite aqui, nessa praia, lá na casa do Leão. E vendo aí, ó, a possibilidade de um avistamento, que aqui tem alta incidência de avistamento ufológico. Lá no fundo, galera, ó, tem uma casa, que ela é praticamente de frente aqui, ó, no mar. É, dentro da praia, ó, não tem muito movimento aqui, e o Leão estava saindo dali, né, Leão? Eu estava saindo daqui, indo para a minha casa, que eu moro na mesma praia, só que uns 300 metros da frente ali. E eu tinha vindo aqui trazer um presente para um amigo meu, de tarde. Eu saio na praia, eu tinha comprado um par de LG 120, um eu tinha deixado com a minha esposa, que é oficial de justiça, lá na cidade de Peruíbe. É um telefone isso? É um telefone, é um LGzinho, pequenininho, bem badalhosa, mesmo. Quando eu saio na praia, eu vejo a nave, nesse horário da tarde, de dia ainda. Tá? Eu vejo a nave lá, fala, ó, a mulher... Lá é onde? Lá é Peruíbe, lá. Dá para ver a cidade, um pouquinho da cidade dá para ver. Deixa eu deitar aqui, Leão, dá um zoom. Dá um zoom, dá um zoom. É do lado, então seria do lado daquela montanha. Isso. Agora tem uma neblina, né, que não está... Vamos ver se eu consigo... Lá, no ponto da montanha, na pontinha da montanha. Sobrepondo a montanha. Sobrepondo a montanha. Tá, e... Eu vejo a molecada lá, com a nave lá, estacionada lá. E essa minha companheira... Estava muito alto, dava para ver direitinho? Dava para ver direitinho. Essa minha companheira, ela era a pessoa mais cética do mundo com relação a esse tipo de evento. Essa que trabalhava na justiça, trabalha. Ela trabalha na justiça. Está aposentada agora, mas é. Ela foi oficial de justiça a vida toda. Uma hora, inclusive, no mesmo endereço lá. Viu? Que é Andradas com Rio Preto, a esquerda. Aí, eu passo a mão no telefone, ligo para ela. Daqui? Você ligou daqui? Daqui, onde eu estou. Aqui na praia, onde eu estou. Aqui, mas 10 metros ali, eu estava ali. Tá. Eu ligo para ela e pergunto para ela o que ela está fazendo. Ela falou que estava passando roupa. Eu pedi para que ela me chamasse o vizinho, que é o carteiro. Mário, trabalha no Correio. Está lá. Vizinho está lá. Ele trabalha ainda no Correio? Ele trabalha ainda no Correio. Pedi para ele chamar a sogra dele. Pedi para chamar a dona Júlia, que é a vizinha, do lado. A Conceição e o senhor Mário, que são vizinhas do lado. Nessa hora, sempre estavam limpando a rua, fazendo uma manutençãozinha na quadra. Aí, a minha esposa me interpela. Pô, mas o que você está querendo fazer com isso? Eu falei, nada. Olha para cima e me conta o que você está vendo. A sua ex-esposa, que era totalmente cética. Cética. Completamente cética. Achava o negócio de ir na vida ridículo. Não, ela achava que eu bebia demais. Você via as coisas. Que você via as coisas aqui. É, aqui. Aí, ela me pergunta assim, o que é isso aqui? Eu disse para ela. Não sei se você que está aí, que está vendo, não sabe o que é. Aí, ela viu. Outras pessoas viram também. Também. Meia dúzia de pessoas viram. Lá embaixo. Na esquina da casa, em meia dúzia de pessoas. E hoje, a sua ex-mulher fala o que a respeito de nave? Ela não sabe o que falar. Não, não sabe o que falar. Ela fala que viu. Ela fala que viu. Ela fala que viu. Essa vez eu vi. E nesse evento, eles desceram na cidade, lá no Jardim do Sul Mar. E aí, depois eu vou levantar a reportagem lá. O pessoal da UFO veio me entrevistar. Esqueci de falar isso com você. Eles vieram aí me entrevistar. Porque, como ela acabou repercutindo dentro do fórum, acabou chegando no departamento de turismo. E aí, eles fizeram todo o apanhado. Essa matéria foi escrita, editada? Está escrita. Eu precisava falar com o Ribas. Eu falava, Ribas, onde é que está? Onde é que eu acho aquilo? Ele falou, desculpa. Cortar o seu. Olha o barco. Está com um barco que chega lá. Ah, tá. Tem um barco chegando ali. Está vendo? Pessoal, olha como que... Agora tem uma coisa. O pessoal da UFO me fez uma pergunta. Quando é que você conseguiu ajustar a nave? Se a montanha não permite que eu enxergue... Então, a mesma pergunta que o pessoal da máquina de mistério está fazendo. Como você fez? Não sei. Foram eles que deixaram ver. Eles que me orientaram que eles estavam lá. Mas você viu? Vi, com certeza. E levei para as pessoas verem também lá. Ah. Olha lá, a montanha não deixa eu ver. Essa é a montanha, pessoal. Então, foi atrás da montanha. Atrás da montanha. Para eles verem, eu acredito que foi a questão de uns 60, 80 metros. Onde eles estavam. De altura. Análise funcionária lá. E aqui é comum, né, Leão? Comum. Tanto que eu mesmo já vi da sua casa. Eu já vi. Não consegui registrar. E hoje a gente está de novo aqui a seu convite. E vamos ver se nessa noite aqui a gente consegue. Com sorte. É, se não registrar também basta o contato mesmo e tá bom. A gente uma hora registra. Ô, Leão, obrigado aí pela... Houve um evento aqui que é a coisa mais interessante. Você está vendo? Mostra que tem o riozinho na praia ali. Dá para registrar o riozinho? Ô, vamos até lá, vai. Vamos até lá. Vamos até lá. Mas você ia falar o quê do rio? Houve um evento ali que eu vinha da cachoeira, que é lá no canto da pedra. Mostra o canto lá. Lá no fundo tem uma cachoeira. Eu vinha de lá para cá porque eu fui pegar pitua, camarão. Você foi pegar camarão lá naquelas pedras? Na cachoeira, lá no canto, lá pela cachoeira. Certo. E eu vinha vindo com a namorada, quando eu fui atravessar o riozinho, isso uma hora da manhã. Do lado de cá do rio tinha, estava aqui do lado. Completamente de cá, sem uma foto de luz. E a lua estava cheia ou não? Não, escura, noite escura. Ela entrou em pânico e falou, vamos voltar. Aí eu atravessei o rio, pular de lá de volta, ela estava escura. Aí a gente atravessou de novo o riozinho ali, para cá, estava claro de novo. Sem uma fonte de luz. Que estranho isso. Vamos lá nesse riozinho dar uma olhada, vai. Aí eu vou só cortar aqui, a gente edita. Olha pessoal, nós chegamos aqui, eu e o Leão, onde ele estava apontando, essa questão de um lado está escuro e do outro lado está claro. Sem uma fonte de luz. Sem uma fonte de luz. A 1 da manhã. Leão, explica aí, como é que é que você estava falando, esse negócio aqui. Olha o riozinho pessoal, é um riozinho aqui, que vem de lá. Cachoeirinha. Que aí vem, vai escorrendo essa água e vai ali para o mar, olha. Então o Leão vinha daquele lado ali, olha, onde eu estou mostrando ali, olha. Daquela rampa, olha lá. Vinha a rampa lá. Vem lá da rampa. Rampa, lanterna acesa, com a namorada de bracinho dado, com os camarão, com o saquinho. Certo. Depois de ter feito a colheita. É. Vamos, de boca, trocando ideia, passar o rio. A lanterna acesa, tudo, acabamos de passar o rio, tinha alguma coisa isso dele. Quando você passou daqui, olha, desse lado, ele passou esse riozinho. Quando chegou ali onde ele estava, estava claro. Claro como? A gente começou de diário de dia, de dia, sem uma fonte de luz. A gente não conseguia enxergar a fonte de luz, só que estava claro. E tudo, a praia toda? Toda, a praia toda, era de dia. E aqui escuro? Aqui escuro. Aí ela entrou em pânico, e disse, vamos voltar ali para trás? Nós voltamos e atravessamos o rio profundo. Voltou, e atravessamos. Lá estava escuro, e eles usavam a lanterna. Aí lá do outro, vocês fizeram que foram embora? Não. Nós fomos lá para ver o que estava acontecendo. A gente não sabia o que estava acontecendo. Mas era esse lado que estava claro? Esse lado claro. Nós voltamos para lá, estava escuro. Usava a lanterna lá. Lá usava a lanterna. Lá usava a lanterna. E aí atravessava o rio, claro de dia. Sem nenhum tipo de explicação? Sem nada. E a sua namorada? Não é escuro, é namorada. Ela, qual que foi a reação dela? Olha, eu vou te dizer, a dela eu não sei. A minha foi ficar quietinha, embora para a casa. E você passou por aqui? Você passou por aqui de dia. Fui de dia. A luz acesa. Não usei mais a lanterna. Certo. Era uma da manhã. Apagou a lanterna e estava claro assim? Claro aqui. Fui lá, fui para casa, dormi. Ninguém mais comentou nada sobre esse fato. Até que passou um tempo. A curiosidade dela foi aguçada. Ela falou, não, conta para mim o que aconteceu aquele dia. Se eu soubesse, eu não sei o que aconteceu. E ela mora hoje na Praia Grande. E se você quiser, eu dou o telefone para você falar com ela. Meu. Então, pessoal, o riozinho vem de lá. Passa aqui, daquele lado escuro. Passou o riozinho. Desse lado aqui, claro. Desligou a lanterna e foi embora para casa. Isso aí é explicação. É isso aí, Léo. Mistérios. De Peruíbe, aqui na Máquina de Mistérios. Valeu aí o depoimento para nós. Calma, que tem depoimento lá no rio. É. Chegando lá tem mais. É isso aí, Léo. Obrigado, Léo. Fala. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.